Minha diretoria, vamos falar de um assunto chato, delicado, que não é de interesse dos clubes compartilhar, nem de suas torcidas, mas que acho que é necessário para esse novo momento do futebol brasileiro, com as SAFs, etc., que esse número seja esclarecido de uma vez por todas. Já sugeri uma vez ao Ibope, com quem eu conversei com alguns diretores, e falei para eles, falei gente, faça uma pesquisa real do torcedor brasileiro, para a gente saber qual é o real torcedor de futebol. O que é real o torcedor de futebol? Tem o fator dinheiro, tem o fator engajamento, tem o fator consumidor, tem o fator o cara simplesmente está acompanhando, enfim. O que você chama de torcedor? Você perguntar para um cara que nasceu em Porto Alegre, se você é Grêmio ou Inter, o cara vai responder, se ele é Grêmio ou Inter. Isso significa que ele acompanha o Grêmio? Significa que ele acompanha o Inter? Não sei. Significa que esse cara vai ao estádio? Significa que esse cara compra camisa? Significa que esse cara assina um pay-per-view? Significa que ele é sócio torcedor? Ou significa, no mínimo, que ele sabe qual foi o último jogo, qual é o próximo jogo? Porque se nenhuma dessas perguntas o cara puder responder que sim, esse cara não é torcedor, esse cara é um número, esse cara é um... ele está ali para nada. Ele não tem nenhum impacto no clube. E nós temos pesquisas que mostram claramente que é uma grande mentira de que o brasileiro é apaixonado por futebol. O brasileiro gosta do time dele quando ganha. O brasileiro é assim, os números sonhos. O brasileiro gosta de Big Brother, o brasileiro gosta de novela, o brasileiro gosta de saber que a Paula Oliveira saiu. É isso que o brasileiro gosta. O futebol, o brasileiro gosta quando ganha. Então, por isso que na Copa do Mundo, por exemplo, todo mundo ama futebol, porque a gente tem feriado, a gente faz churrasco, a gente sai mais cedo do trabalho. Todo mundo adora futebol por causa disso, porque é maneiro ver o Brasil ter alguma possibilidade em meio ao que nós vivemos desde o dia que a gente nasce, de ver o Brasil ser protagonista em alguma coisa que não seja tragédia. Então, tem tudo isso. Agora, eu tenho alguns números aqui que... eu não tenho número total, oficial, de número de assinantes de pay-per-view. Tentei aqui, procurei na internet e tal, mandei mensagem para alguns amigos aqui, mas o Premier não divulga claramente para fora o número de assinantes. Então, qualquer número que eu falar aqui vai ser um cálculo meio que na base do... então, eu prefiro nem falar. Mas vamos aos outros números, esses que são divulgados, para você ter noção da discrepância real entre o que se diz torcedor e aquele que, de fato, acompanha e consome alguma coisa do clube para que esse cara seja medido e, portanto, o clube saiba, eu estou lidando com X mil pessoas ou com X milhões de pessoas. Caso contrário, ele não vai saber, porque a gente vive num mundo paralelo. Consegui aqui um número de 2018, que já é alguma coisa. Vamos lá. É o seguinte. Nós temos o seguinte cenário. O Flamengo, por exemplo, tem 40 milhões de torcedores, segundo a sua estimativa e o número oficial que ele usa para vender marcas e etc. O Flamengo vendeu 1 milhão e 600 mil camisas em 2021, segundo o ranking publicado aqui na América do Sul, onde o Boca Juniors é o primeiro, o Chivas Guadalajara é o segundo, o Corinthians, enfim. Que não seja esse número, que seja aproximado. 1 milhão e 600 mil camisas. Isso significa que a cada 40 flamenguistas, 1,5 compram uma camisa do Flamengo. Significa, por exemplo, Corinthians, que a cada 30 corintianos, 2 compraram uma camisa na temporada de 2021. Ah, Rica, mas a camisa é muito cara. Eu concordo. Acho um absurdo o preço da camisa. São Paulo lançou uma camisa por R$ 299 essa semana. Puta que pariu. Isso é uma piada. Isso é um absurdo. Mas esse é um número. Ranking de sócio-torcedor é outro número do caralho. Você tem uma torcida, por exemplo, como a do Flamengo, que tem 40 milhões de torcedores. E o Flamengo tem 63 mil sócios-torcedores. Gente, isso quer dizer alguma coisa. Isso tem que deixar claro para as pessoas. O Corinthians é a mesma coisa. O São Paulo é o décimo. O São Paulo tem 30 mil sócios-torcedores. O Corinthians tem 40 mil. Isso tem que deixar claro para as empresas, para os clubes, para a gestão de que o número de engajamento é infinitamente inferior. Nós vamos para a média de público no futebol brasileiro. E eu, para não ser injusto, eu vou para 2019. Porque se eu for para 2021, vamos falar da pandemia. Em 2021, entre os 12 grandes do futebol brasileiro, a média de ocupação do estádio é inferior a 50%. O Flamengo teve 80% de média de ocupação. Foi o ano mágico da história do Flamengo. O Corinthians, 69. O Palmeiras, 68. Também teve um grande ano. 2019. O ano que o Palmeiras ganha em Libertadores no final de... no começo de 2020, que é o ano de 2019. Aí vem Fortaleza com 42. O São Paulo com 45. O São Paulo chegou a liderar esse campeonato. Aí vem Cruzeiro com 40. Internacional, 47. O Grêmio, 39. O Atlético Mineiro, 56. Fluminense, 28%. Vasco, 49. Curitiba, 43. Botafogo, 28%. Santos, 49%. E aí você vai... e a média fica mais ou menos ali entre 40% e 60% de ocupação do estádio. Então assim, o torcedor brasileiro não é sócio-torcedor. Ele não compra camisa pra caralho. O nosso frequência ao estádio não é alta, muito pelo contrário. Onde é que está esse número real? O nosso número de sócio-torcedores é tosco. Onde é que está esse torcedor apaixonado? Onde é que estão esses caras? Realmente, quando a gente fala em 30 milhões de torcedores, nós estamos falando de 30 milhões de torcedores? Ou nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, das quais 500 mil são super engajadas? E outras ali, mais metade ali tem... mais um milhão gosta quando... mais um milhão gosta quando ganha. Será que a gente está falando disso? Eu tenho convicção de que a gente está falando disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas eu não tenho número pra comprovar. Estou esperando vir uma pesquisa de fato que mostre isso. Acabei de receber aqui a notícia. Antes da pandemia eram 2 milhões de assinantes no Pay Per View. Vamos dobrar? Vamos pra 4? Vamos pra 4? Nós estamos falando de 210 milhões de torcedores. Onde 4 milhões de pessoas estão dispostas a pagar pra assistir os jogos do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Brasil. Olha o tamanho da discrepância entre o que a gente acha que as pessoas gostam de futebol e o que de fato é o público do futebol. Ele é muito inferior ao que a gente imagina. Então, onde é que eu quero chegar? Não adianta a gente vir com essa megalomania e trabalhar com esses dados absurdos. Ah não, 30 milhões, 40 milhões. Porque isso é mentira. O torcedor brasileiro é desse tamanho. É muito inferior ao que a gente imagina. Quando a gente pega uma torcida de São Paulo, 15 milhões de torcedores. Quantos torcedores o São Paulo tem que sabem qual foi o último jogo? Qual é o próximo jogo? Quem são os 5, 6 titulares do São Paulo? Pagam um sócio torcedor, uma camisa, não sei o que. Quantos são desses 15 milhões? São... É 1 milhão? Olha a tamanha. 15 vezes menos. São 2 milhões? É muito inferior a este número. E quanto mais nacional o time, maior a discrepância. Por quê? Porque evidentemente, quanto mais local a torcida, mais envolvida ela é. Por isso que, por exemplo, Porto Alegre tem em Grêmio Internacional os dois maiores índices sócio-torcedores e engajamento, etc., do Brasil. Por quê? Porque é muito polarizado, é uma coisa desde pequena, etc., etc. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tenho alguns números aqui. Em 2018 eram 2 milhões, 2019, 2 milhões e pouco e tal. Eu já dobrei pra chutar, tá? Em 2008 eram 500 mil assinantes, ou seja, em 10 anos o futebol brasileiro ganhou muitos assinantes do pay-per-view. Mas é mais ou menos isso, tá? É antes da pandemia, 2 milhões. Hoje vamos chutar que dobrou? Claro que não aconteceu isso, ainda mais na pandemia. Mas vamos chutar que dobrou, pra ser legal. Olha a discrepância dos números que eu tô mostrando pra vocês. Entre o que a gente imagina e o que de fato as pessoas engajam no futebol. Claro que o torcedor não precisa comprar pra ser torcedor. O cara basta assistir um jogo, né? Acompanhar e tal. Mas se você perguntar, se você... Eu fiz um programa na Beat 98, que é uma rádio muito popular aqui no Rio, não é mais, a rádio deixou de existir. Era da Globo e a Globo pegou o dial pra ela, virou a Rádio Globo de novo. A gente tinha um programa segunda-feira à noite, era uma rádio musical. Então ela pegava o torcedor que não era doente pro futebol. Torcedor comum, né? E as pessoas ligavam na rádio e um dia eu fiz esse teste. Eu e o Marcelo Adinei, a gente fazia o programa, eu falei assim, Adinei, ele e o saudoso Paulo Beto, que já nos deixou, falou assim, eu vou fazer um teste, eu vou mostrar pra vocês como torcedor, o dono acompanha futebol. O cara ligava lá na rádio e falava assim, ô, boa noite, tudo bem? De onde você fala? Eu falo de Madureira. Qual que é o teu time? Ah, o Flamengo. Sabe assim? Era um público classe C e D, era um público com razoável limitação financeira e tal, mas o cara que ama futebol, né? Eu fiz a pergunta pra oito caras que ligaram, entre Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Cada um que ligou no programa naquele dia lá, eu disse o seguinte pro cara, foi assim, escuta, o Zico não joga no domingo, então, domingo não tem júnior, não tem Zico, o que você acha disso? As oito pessoas respondem, no Fluminense eu usei o Romerito, no Vasco eu usei o Roberto, enfim. Das oito pessoas, duas se atentaram, porque eu tava falando de jogadores que não jogam mais. As outras seis acreditaram. Entrada. Ah, eu acho que melhora bem, melhora bem. Não sabe o que tá acontecendo. Não são torcedores de fato, entendeu? São torcedores que gostam do time, mas que não tem ali uma participação. Enquanto esse número real não for discutido e jogado na cara dos clubes, a gente vai continuar com essa megalomania de acreditar que nós estamos lidando com 40 milhões, 30 milhões, e nós não estamos. Nós estamos lidando, talvez, com 210 milhões de brasileiros. Se a gente tiver 30, 40 milhões de brasileiros, de fato, interessados em futebol, de verdade, é muito. Eu acho que nem isso chega. Então, tá na hora, eu acho, desse número começar a ser discutido. Especialmente por quem tá assumindo a SAFs e que vai ter que se deparar com essa realidade, que é uma coisa que os clubes de futebol nunca precisaram se deparar, porque simplesmente jogam ao vento esse número pra vender patrocínio, etc. Mas isso não é real. A real é que o futebol brasileiro é muito menor do que parece internamente. E que o brasileiro não ama o futebol. O brasileiro ama o time dele ganhando. É outra parada. E que o brasileiro não ama o futebol.